O 4º Coloque de Memória e Verdade Para o 4º Coloque de Memória e Verdade, nós recebemos hoje a professora Monique Guimarães Cittadinho. Ela é chefe do Departamento de História da UFPB e integra a Comissão Municipal da Verdade. Graduada em História pela Universidade Federal da Paraíba, também é mestre em Ciências Sociais pela UFPB e é doutora em História pela UFPB. Tem experiência na área de História do Brasil, com ênfase em História da Paraíba, atuando principalmente com estudos sobre o período do regime militar, iniciado em 1964. Bom dia, professora Monique, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar desse coloque para esse período de jornalismo e cidadania. Boa parte das comissões pelo Memória e Verdade estão entrando em sua fase final agora, a exemplo da Comissão Estadual que encerra suas atividades em dezembro desse ano. Qual o avanço que a senhora percebe nessas ações e, efetivamente, qual o avanço que esse trabalho a tantas mãos tem obtido em João Pessoa, na Paraíba e também no Brasil? Bom dia, professora Carmel, bom dia aos meus entrevistadores e a todos vocês dessa disciplina. Gostaria de agradecer o convite para participar deste coloque e a respeito dessa primeira questão, o balanço que a gente pode fazer nesse momento em que várias comissões, a nacional, já no processo de encerramento, a estadual, nós da municipal, agora em abril nós estamos concluindo o segundo ano e já no processo de elaboração do relatório final da Comissão Municipal da Verdade. Então, o balanço é o mais positivo possível, o que a gente pode fazer. Na realidade, o que se levantou nesses últimos anos, seja na comissão, enfim, os três âmbitos das comissões, em se tratando de a nacional e a da Paraíba, mas além disso, as diversas outras comissões existentes dos diversos outros estados, o que já foi levantado é uma coisa extremamente rica, extremamente ampla em termos de documentação, em termos de novos relatos, novas narrativas, novas referências. Então, é indiscutivelmente um balanço extremamente positivo para se entender melhor a história do país naquele momento, mas sobretudo para efeito de reparação, indiscutivelmente, mas para também se entender a realidade nossa, atual, porque, afinal de contas, a história e a memória, ela tem um objetivo interessante, que não é apenas entender o passado pelo passado. Na realidade, o objetivo fundamental, a história tem que estar sempre ligada ao presente, ela é sempre demandada em função de inquietações do presente. Então, toda essa documentação que está vindo a público, que está tendo uma luz que até então não teve, ela realmente traz uma contribuição imensurável e que vai demandar ainda muita pesquisa, muito trabalho para sistematizar, para, enfim, produzir análises a partir desses novos documentos que estão sendo publicizados.